Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas deva-nos do mal. Amém. Na noite em que foi morta, Lúcia tinha saído com um amigo. O filho conta que depois da separação, as saídas da mãe ficaram mais constantes. Mas ela não costumava voltar tarde e sempre se manteve próxima dos dois filhos. Essa nova só deve ser relevada em caso de emergência. A senhora está entendendo? Sim. A senhora ficará responsável apenas pela área comum de número 2. A senhora é a única responsável dessa área. Então, toda a porta deve ser trancada, mas para a senhora ser aberta. Entendeu? Não deixe o meu trabalho. Boa sorte. Lembra que aqui é o dia de praia. Você está aqui no dia de noite. Aquele que fica cansado de morrer com ela. Você está aqui no dia de noite. Você está ali e derrubantou uma sensação. Você está aqui com a morte. O que é isso? 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 O que é isso?